Foi inaugurado no Rio de Janeiro um buzeu da Rádio Nacional. Ele reúne num só lugar peças, roteiros, prêmios e fotografias que marcam a história de uma das emissoras mais tradicionais do país que faz parte aqui da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Equipamentos do início do século passado, fotos de cantores marcantes como Emilinha Borba e Vinícius de Moraes, microfones antigos e todo um cenário especial que nos remete à história do principal nome da Era de Ouro do rádio. Esse é o acervo do Museu da Rádio Nacional, inaugurado na sede da empresa Brasil de Comunicação no Rio de Janeiro. Os itens foram usados por artistas diversos que passaram pela emissora. A Rádio Nacional foi fundada em 1936 e funcionou no tradicional edifício à noite até 2013. Completa 85 anos no próximo dia 12 de setembro. A história do Brasil é muito rica nas comunicações e a gente hoje faz com que essa história seja preservada e que as pessoas mais novas, que não acompanharam, que quiserem conhecer, tenham a oportunidade de vir aqui e saber como era há 85 anos atrás, há 70 anos atrás, a comunicação que sempre fez parte de todo o povo brasileiro. A Rádio Nacional faz parte da história do Brasil. O que a gente está fazendo aqui é resgatando a história do Brasil com a inauguração desse museu. Entre os destaques da trajetória da Rádio Nacional estão os programas de auditório, radionovelas, programas humorísticos e musicais. Foi também a emissora transmitir o primeiro e mais famoso rádio jornal do país, o repórter Eresso. Tiago Regoto, gerente das rádios EBC, é um dos idealizadores da iniciativa. Era muito natural ter um museu da Rádio Nacional porque ela tem muita história. Todo rádio brasileiro nasceu aqui, pelos formatos que a Nacional criou e de sucesso, que depois foram para a televisão e o espaço, o acervo, tudo que a Nacional tem na sua memória. Um projeto já realizado no espaço foi a regravação da primeira radionovela do país, Em Busca da Felicidade, que está completando 80 anos. Ainda não há previsão de visitas presenciais, mas o acervo virtual vai ser disponibilizado para o público em rádios.ebc.com.br. Ainda não há previsão de visitas presenciais,